A porta da guarda se refere à vigilância. Está escrito, sede sóbrios e vigilante. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Está em 1 Pedro 5,8. Se a porta da guarda estiver destruída, as setas do inimigo certamente o alcançarão. Restaure a porta da vigilância. Há muitos que oram, mas não vigiam. Muitos restauram a porta oriental, mas não reparam a porta da guarda. Então perdem tudo. A restauração da vigilância é indispensável. Achei interessante aqui que uma porta tem a ver com a outra. Não é a restauração da porta da oriental. E a pessoa tem que restaurar uma e estar com a outra restaurada também. Porque ele está orando para o avivamento, para o lar e para tudo, mas ele tem que estar vigilante também. Porque se não, de abaixar a outra porta destruída, ele vai lançar setas. E aí ele vai visar a família. Então, a nossa questão de cabeça aqui, o cabeça da família tem que estar com essas duas portas bem arrumadinhas. Bem fechadinhas mesmo. Bem fechadinhas mesmo. Para não ter espaço, né? Para não ter espaço. Então, a gente vê aqui que uma tem bem a ver com a outra no sentido de oração e vigilância. Isso é muito interessante das pessoas entenderem e restaurarem as duas portas. Pastor Rogerinho, o que o senhor tem visto mesmo na clínica mesmo da alma? A ausência dessa vigilância nos casamentos. Aonde tem sido um dos maiores problemas que vocês têm enxergado? Olha, a questão da vigilância no sentido de uma porta, né? Ela, primeiro, eu vou falar no contexto nosso de clínica, né? Então, não vamos discutir algumas outras questões. Mas, a grande maioria das pessoas que nós atendemos e que têm problemas no casamento é exatamente por causa dessa questão. Por causa da vigilância. Então, a pessoa, ela não vigia. Agora, não vigiar o quê? Isso. Então, a primeira coisa é não vigiar a si próprio. Não vigiar os seus sentimentos. Não tomar conta da sua própria alma e daquilo que ela sente e que vem trazendo consigo durante toda a sua vida. E quando chega num relacionamento, essas coisas começam a aflorar por causa do confronto, por causa da intimidade, por causa do próprio relacionamento em si. O relacionamento, ele gera um desgaste. Ele vai, com o passar do tempo, exigindo algumas coisas e que se a pessoa não está pronta ou ela não vigia aquilo que impede ela de fluir naquela direção, isso vai realmente comprometer o relacionamento. E o que vai direcionar essa posição é, muitas vezes, os nossos próprios padrões. Ontem mesmo, eu estava trabalhando isso com um grupo à noite e estava falando a respeito do amor. E falando a respeito da murmuração e como que a murmuração, ela é uma característica da ausência do amor. E aí tem muito a ver com essa questão do relacionamento. Uma das coisas que acaba com a alegria do relacionamento é a murmuração. E isso vai estabelecer quando? Quando falta o amor. Isto é, quando eu não vigio, aí tem tudo a ver com essa questão, eu não vigio os meus sentimentos e eu perco a noção. E a minha balança emocional entra em desequilíbrio. Então, eu começo a achar que eu estou fazendo muito e recebendo pouco. Quando eu acho que recebo muito, isso, e recebo pouco, eu começo, então, a reclamar, a murmurar, a cobrar do outro aquilo. Então, na realidade, o que eu vou fazer? Tentar estabelecer essa compensação, esse equilíbrio. E esse equilíbrio, no relacionamento, ele é extremamente importante. Por quê? Se estão os dois da mesma altura, eles se relacionam. De uma forma equilibrada, né? Há o relacionamento. É. Né? Rela-se quando está na mesma altura. Agora, quando há um desequilíbrio, não se relaciona, não há, sabe? Então, aí tem muito a ver com essa questão. E o mais importante nisso é, quando eu perceber essas situações, primeiro, checar os meus próprios sentimentos e colocar guarda nos meus próprios sentimentos, na minha própria alma. Quais são as evidências de que os meus traumas estão sendo mais importantes do que, na realidade, o meu relacionamento? Aquilo que eu gosto está sendo mais importante do que aquilo que o outro gosta. Eu falo... Pode falar, pessoal. Uma coisa importante nessa porta é que as casas que eram perto dessa porta eram dos servos do templo, entendeu? E também ali falavam os mercadores. Então, a questão do sustento, né? Os mercadores levavam sustento, coisas para vender para lá, né? Para o povo que habitava ali. Então, a questão é essa, ver que a vigilância do templo, das pessoas que serviam o templo e dos mercadores. Então, é muito fundamental essa porta, por conta desse tipo de guardar ali a questão das coisas importantes que iam entrar pelaquela porta. E aí vem o quê? Vem a área financeira. Guardar nessa área. Aí vem duas, que aí entra o templo, a oração, entra outra área também de sustento. E também está no homem, que é o provedor. Está no cabeça da família, que é o provedor. Então, ela tem a ver com o homem também, nessa questão que você entrou aí. Entendi, claro. Ela tem a ver com o homem, nesse sentido de vigilância. Até nessa situação, ele tem que estar vigilante, provedor. E uma coisa que o Rogerinho falou, ou seja, colocar guardas no coração, mas como você trabalhou a questão da murmuração, ter guardas nos lábios também, na boca. Sim. Porque a boca, ou seja, os nossos lábios... O coração está cheio. É. A boca fala que o coração está cheio. Obviamente que a gente tem que ter os guardas no nosso coração. Mas a palavra de Deus é muito clara a respeito da nossa língua. Nós podemos tanto abençoar quanto abençoar. Então, esse poder de ligar aqui na terra, vai ser ligado na terra, nos céus, então é um poder muito forte e é feito através dos nossos lábios. E o texto da palavra de Deus do Novo Testamento, é Tiago, fala a respeito da língua. É isso. Pode colocar fogo em uma cidade inteira. Esse poder da língua. Então, por isso, ter guardas nos nossos lábios. Uma coisa interessante... É um menor membro mais perigoso, né? A língua, né? O ouro não consegue dominar. É um navio, né? Daqui é tamanho, com um leme pequenininho, com dois. Uma coisa muito interessante com relação até mesmo à própria língua, né? E conectado com essa porta, que na porta da guarda está próximo o arsenal. As armas ficam próximas, muito próximas, dessa porta, da porta da guarda. Porque é ali que se estabelece a linha de defesa e que as pessoas também vão se armar para a batalha. Então, a nossa língua também tem muito a ver com isso, né? Como que eu estou usando a minha língua? Como uma arma, né? Ou para ferir pessoas, ou vou usar a minha língua para ministrar bênção. Então, ela está sendo uma arma de maldição ou está sendo um instrumento de bênção. Verdade. Será que a mesma intensidade que você tem usado a sua língua para ferir é a mesma para abençoar? Porque também não dá de uma mesma forma, a gente não tem como sair dois tipos de água, né? Então, tem que ser uma só. Então, a gente tem que começar a analisar. Você falando sobre... A gente começou a falar sobre língua e eu fiquei pensando, né? Vigiar os olhos. Também é outra. Eu acho que a gente podia falar um pouquinho disso, porque eu estou vendo tantas situações em casamentos, tantos problemas nessa área. Os homens são muito atacados com relação a isso. A internet, isso tem entrado a pornografia. Eu acho que a gente podia... Estou uma cagada dos nossos olhos, né? Isso. Porque os nossos olhos são a janela da nossa alma, né? E através dos olhos, principalmente... Infecção generalizada. Nós, os homens, nós somos pegos para essa questão. Então, existe esse risco de nossos olhos serem contaminados. No momento que é contaminado, estabelece uma legalidade, né? Quantas vezes a gente já ministrou em pessoas, eu mesmo ministrei de pessoas, que os olhos eram olhos sedutores. Aí, quando você vai examinar a vida da pessoa, ou seja, a primeira experiência que ela teve foi através dos olhos. Uma vez, eu até ministrei de uma pessoa que a sua primeira experiência de voeirismo foi assistir a prima tomando banho. E ia lá na fechadura da porta e assistia, então, a prima tomando banho. E a partir daí, vinham os estímulos e aí esse foi a raiz, né? Eu lembrei até de Davi, quando ele viu como que a gente precisa de vigiar nisso. Porque tem situações que a gente vai viver. Então, às vezes, você pode ser pego, despercebido com algumas situações, mas com o não ceder, o vigiar. E até os olhos da inveja, né? Que a chama de olho gordo aí, né? Que se torna um olho grutão, né? De tão gordo que ele é o olho de grutonaria, né? Vai criar uma inveja tão grande que ele começa a desejar o que o outro tem, né? Então, isso também é uma vigilância que tem que ser feita, né? Porque isso é maligno. Eu queria voltar no ponto anterior com relação aos olhos. A gente fala muito com relação à pornografia e como isso afeta muito os homens. Mas, infelizmente, esse não tem sido mais um problema exclusivo dos homens. Nós já estamos tendo mulheres que já estão vivendo a situação da pornografia. Então, hoje nós temos, infelizmente, não só revistas especializadas em nus masculinos, como casas noturnas especializadas em estripes masculinos, como sites pornográficos também interessados a esse público. E nós já estamos tendo hoje, infelizmente, a pornografia como um mal que tem atingido as mulheres. Então, antes, aquilo que fazia parte de um universo quase que exclusivo masculino, infelizmente, né? Porque realmente é com pesar que a gente fala isso, a gente hoje já tem essas evidências e esses sintomas com mulheres, inclusive pessoas que vêm para a gente atender com essas características, que já acessam, que já visitam e que já participaram algumas vezes de casas de shows especializadas nisso. Então, as mudanças sociais, elas trazem alguns benefícios, mas também trazem algumas contaminações. infelizmente, hoje a pornografia já entrou para um outro universo, que é o universo feminino. E como restaurar? Às vezes a pessoa está assistindo e fala, ah, eu não vigiei e isso já entrou na minha vida. Como que eu faço para mudar? Para ter esse algo novo do Senhor, essa transformação da própria mente, de tudo? A questão aí vai ter que ser um trabalho mesmo. de acompanhamento. Porque para mudar essa questão da mente, igual você falou aí na questão do devocional, que a pessoa joelha para orar, e vem os pensamentos aí, isso aí vai invadir a mente da pessoa. E essa mente vai ter que ser trabalhada, vai ter que ser mudada os conceitos, os pensamentos, as fortalezas vão ter que ser quebradas. Então, é um trabalho que vai ter que ser feito um acompanhamento com essa pessoa para ela largar isso. Largar isso de vez e colocar realmente a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo. E descobrir aonde começou. Eu trabalhei com uma moça que o pai dela tinha as revistas, e ela com 10 anos começou a ler essas revistas. Ela pegava do pai e liga. Então, foi aonde eu descobri que surgiu. Então, nós fomos lá na raiz para ser tratada, entendeu? Com 10 anos, ela já praticava masturbação e tudo, com 10 anos. Então, a questão é essa. Achou a revista, começou a ler as revistas, começou a praticar e tudo. Então, daí para frente, começou o quê? A vir esse mal na mente. Então, teve que trabalhar essa raiz para ser curado a outra área, entendeu?